Olá, boa tarde para todos. Meu nome é Constância Leiva, sou diretora de marketing e vendas da rede Tierra Hotels e gostaria de contar para vocês de nossos maravilhosos destinos que nós temos aqui no Chile e de apresentar um pouco das nossas propriedades e como nós vamos oferecendo para nossos clientes e para todo mundo, na verdade. Bom, contar para vocês que a gente faz parte de uma família, que é a família Tierra, que vai junto com Portillo. Nós temos três propriedades localizadas no Atacama, em Chiloé e na Patagônia. A gente faz parte do que eu contava da família de Ski Portillo, há mais de 70 anos com uma história de tradição muito grande e é muito importante no Chile, principalmente. Somos hotéis, multiques, pequenos, você faz tudo com muito carinho. Nossas propostas é ter um encontro total com a natureza, fazer com que as pessoas se sintam parte dela, que faça uma conexão total com tudo que tem pelo redor, com as paisagens, com tudo, com o desenho. E também fazer parte da comunidade local. também apresentando cada uma das coisas lindas que nós encontramos nos nossos destinos. São destinos totalmente românticos. Atacama é conhecido pelo volcânico de Cabur, pelas pôr do sol que eles têm também, pelos espaços, as cores do deserto que se vêem refletidas em cada uma das cores que nós temos nos nossos quartos. Nós temos uns quartos super românticos, que são os quartos do oriente, que são apresentados de frente para o volcânico, com umas cores muito intensas, muitos chocolates, que é ideal para os casais que vão para descansar, fazer uma escapada romântica, ou para fazer uma lua de mel maravilhosa. Também temos destinos para curtir, para os aventureiros, tem locais maravilhosos no meio do deserto, montanhas, as lagoas maravilhosas, as termas e paisagens que são incríveis e fantásticas, ideais para se apaixonar e para amar um pouco mais. Também contar que nossos hotéis têm pouca gente, a gente cria um relacionamento muito forte com as nossas comunidades locais também, e temos uma relação muito forte com aquilo que gostamos de combinar, o que é fazer uma aventura e depois chegar no hotel e ter uma tarde de relax, um spa, um jacuzzi, com massagens, que a gente está super focado nos nossos casais, nas lua de mel, para oferecer tratamentos específicos para eles, que eles se sintam muito, muito a gosto em cada um dos nossos locais. Também uma gastronomia fantástica, com tudo o que o Chile oferece para todos os nossos hóspedes, oferecendo tudo o que são os frutos do mar, as verduras, os legumes que nós temos, as frutas maravilhosas do Chile, os vinhos do Chile, que são incríveis também, e que as pessoas gostam também muito de curtir nas visitas para o Chile. Nós temos também uma observação de estrelas, que é muito romântico, muito linda também para ver, para qualquer tipo de pessoa, ela vai se apaixonar do céu de Atacama, pela claridade com que a gente consegue ver as constelações e também entender um pouco mais da cultura andina, ter uma cosmovisão andina do mundo. O que faz com que a gente se aproxima um pouco mais das nossas próprias culturas locais, que hoje nós estamos conseguindo entender. O nosso segundo destino que nós temos é o Tierra Xilué. Ele está localizado no arquipélago de Xilué. O nosso hotel fica na península de Rilán, pertinho da cidade de Castro. Para lá se chega por um voo de uma hora e meia direto desde Santiago. O Tierra Xilué é um destino que tem uma mistura entre o campo e o mar, entre o verde e o azul, entre as cores das palafitas, e uma arquitetura muito dinâmica. Nosso hotel, esse hotel tem 24 quartos só, está em um destino ideal para os casais, ideal para fazer um romanticismo maravilhoso, cheio de artesanato, super inspirador, de uma cozinha que ela se alimenta de toda a produção que tem por perto, nesses campos maravilhosos. Um bar, uma barra linda, para curtir o final do dia, um drink gostoso, nossos famosos piscosauers, com o mel de humo, que é um mel maravilhoso, e descobrir tudo o que o Chile oferece, através da sua própria cultura gastronômica, para os nossos hóspedes. A vista para o frente do mar e a frente do Pantanal, nossas próprias hortas orgânicas também, e logicamente os frutos do mar que todo mundo ama. Todas as vistas têm uma vista, se apresentam para o Pantanal, para a natureza, ou para o mar de dentro, que é um mar que fica entre a ilha e o continente. Todas as cores do nosso design são muito queridas, pelas pessoas, porque elas reflitem tudo o que está acontecendo na própria paisagem local. Maravilhosos cores de sol, piscina, uma piscina aquecida também para curtir, com uma vista maravilhosa, e nossas excursões que são super focadas em que aquilo que o nosso próprio hóspede quer fazer. E também apresentar para ele diferentes alternativas, mesmo que Chilué seja um destino que é pouco conhecido, Chilué tem uma grande diversidade de excursões e de explorações que são fáceis de fazer para descobrir e desbravar esse arquipélago. Para as pessoas que gostam da arquitetura típica, por exemplo, com igrejas lindas que estão ficando em meio, no meio de pequenas ilhas também, excursões a cavalo, nossos próprios caiaques para fazer a dois, florestas e bosques maravilhosos, também um artesanato local típico, incrível. E também nós temos o nosso próprio barco, um pequeno barco chamado Lago Yiche, que ele serve para percorrer o mar, e ir conhecendo cada uma das pequenas ilhas, fazer amizade, ter um serviço super boutique com o nosso pessoal do hotel, que vai atendendo as pessoas que vão no barco, então fazendo com que ele não seja só um transporte, mas fazer com que uma excursão, uma experiência aconteça dentro dele. Ideal também para fazer no final da tarde, fazer, por exemplo, um pôr do sol, e fazer um brinde só para eles, um coquetel, no final do dia, e para conhecer diferentes pontos no estilo E. E nosso terceiro destino, que o destino que nós temos mais longe, onde nós temos o nosso hotel maior, ele fica a quatro horas de Punta Arenas, a cinco horas do Calafate, a uma hora de Porta Natales, e a 25 minutos da divisa do Cerro Castillo, do lado chileno, na frente da Argentina. Aqui esse hotel com 40 quartos, ele mata as pessoas, pela impressão que ele tem de ter as torres del Paine, essa imensidão que ele entrega, e um romanticismo muito especial. Só ver aqui essas torres, essas montanhas na frente, faz já que seu momento seja incrível. Um atendimento maravilhoso, são só 40 quartos, todos com pequenos cantinhos para você curtir, e ter um espaço tão íntimo, tão próprio em cada lugar, na banheira, no quarto, na frente de umas janelas com vistas maravilhosas, nossas vans também, todo o nosso transporte seguro para ter diferentes opções de paisagem, de natureza, de excursões que você pode fazer a dois, idealmente. Mais de cinco tipos de microclimas diferentes para curtir tudo que é o amor na Patagônia. Um spa maravilhoso, que ele fica dentro do hotel, as pessoas só têm que sair do seu quarto, já com a bata, e sair com o roupão, e sair do seu quarto com a pantufinha, atravessar uma porta, e ele já chega na piscina linda, que ela tem com hidromassagem, com jacuzzi, do lado tem uma sala de yoga para curtir ali no final do dia, após uma bela excursão. Um ambiente super de amizade, um ambiente super descolado, para que as pessoas curtam cada um dos espaços. É só invitá-los, né? Para vocês visitarem o Chile. Temos muito para mostrar para vocês. Meu contato também fica aqui com todo o pessoal, a Fede Tur, né? Constância Leiva, novamente, fico à sua disposição. Até logo. Tchau, 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 tchau. E aí, tchau, tchau, tchau.